Você tem medo das câmeras ou de gravar vídeos? Se respondeu sim, assista esse vídeo até o final e veja como perder o medo de gravar vídeos para o YouTube. Olá, Fabulosos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Cristina Guzmão, sou jornalista, escritora e educadora. E nesse vídeo eu vou te ensinar como perder o medo de gravar vídeos para o YouTube ou as outras redes sociais. Todo mundo está cansado de saber que o vídeo é uma das formas mais eficazes para se comunicar com possíveis clientes e vender na internet. Mas, Cristina, eu não quero aparecer. Tá fazendo o que nesse vídeo, então? Brincadeira! Você é obrigado a aparecer? Não! Existem formas de gravar um vídeo só com imagens, sem necessariamente ter que mostrar o seu rosto. Mas está mais do que provado que, ao mostrar a sua face e falar diretamente com o seu público, você transmite diversos sinais por meio da linguagem verbal e não verbal. E isso gera conexão imediata. É mais fácil criar uma relação de confiança e empatia com o seu cliente se você aparece no vídeo, porque dessa forma você transmite a sua personalidade. Entende? Por exemplo, esse vídeo poderia todo ser feito apenas com imagens aleatórias, retiradas da internet. Mas será que você sentiria a mesma confiança com o conteúdo que está sendo passado? Não gera uma conexão maior quando você me vê aqui falando diretamente com você? Conta aqui nos comentários se você prefere assistir vídeos com a pessoa aparecendo ou apenas com imagens. Caramba, você ainda está nesse vídeo? Então é porque você realmente quer aprender de uma vez por todas como perder o medo de gravar vídeos. De fazer stories, gravar rios para o Instagram, de gravar vídeos para o YouTube e de se tornar uma autoridade no seu nicho de negócios. Nesse vídeo, esse medo vai acabar de uma vez por todas. Porque você pode e merece ter uma vida fabulosa. Então vamos lá! Alguns dos motivos que impedem as pessoas de gravarem vídeos são timidez, insegurança, baixa autoestima, medo de ser julgado, medo da câmera, medo de não ser bom o suficiente e de não saber o que falar. Se a gente já tem medo de ser julgado por uma pessoa, imagina ser julgado por centenas. Ainda mais agora que tudo é motivo de cancelamento. Se você se identificou com algum desses motivos, saiba que você não está sozinho. Uma professora de genética do desenvolvimento e do comportamento humano chamada Thalia Elley diz que apenas cerca de 30% da timidez como característica se deve à genética. O resto vem com uma resposta ao que acontece ao seu redor. Ou seja, as situações que você vive durante a infância ou adolescência. E agora eu vou te ensinar 4 dicas práticas pra você acabar de vez com a vergonha e o medo de gravar vídeos. E dessa forma, começar a ganhar dinheiro na internet com o marketing digital. Aliás, se você não sabe como ganhar dinheiro com o marketing digital, eu já tenho um vídeo no meu canal onde eu dou algumas dicas pra você aprender e pra poder começar a fazer o seu negócio na internet e viver do digital. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos cards. Vai lá e assiste esse vídeo que você vai ficar mais motivado pra gravar vídeos na internet. Dica número 1. Domine o conteúdo que deseja comunicar. Sem dúvidas, falar sobre o que nós gostamos e o que nos interessa cria uma maior naturalidade na hora de gravar. Quanto mais você tiver domínio e interesse pelo tema, mais facilmente você conseguirá falar sobre ele. Mas se tiver que falar sobre algo que você não tem tanta familiaridade, trate de estudar muito bem sobre o tema. Leia artigos, assista vídeos e procure o maior número de informações sobre o assunto. Isso vai acabar com aquela insegurança que sentimos quando começamos a falar. Porque você vai estar dominando o assunto e não vai se perder no meio do raciocínio. Dica número 2. Crie um roteiro. Pense no seu vídeo como um filme de curta-metragem. Você precisa de um roteiro pra conseguir organizar a história que quer contar e transmiti-la corretamente ao seu público. No curso YouTube Fabuloso, eu ensino você a construir um roteiro estratégico, de acordo com o seu nicho e usando técnicas de persuasão para desenvolver os seus argumentos. Se você quiser fazer parte da próxima turma, clique no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e entre pra lista de espera no grupo do Facebook. Lá eu vou disponibilizar o curso com uma condição imperdível, mas só pra quem estiver no grupo. Então, não perca essa oportunidade. É a chance de você aprender as estratégias pra produzir conteúdos criativos e se comunicar de forma fabulosa com o seu público. Dica número 3. Aprenda a editar. Dessa forma, você entende o processo de montagem e facilita na hora de cortar ou de acrescentar alguma informação. Com o tempo, você vai estar tão habituado ao processo que vai facilitar, inclusive, na hora de você montar o roteiro. Aqui no canal, sou eu mesma quem faz as pesquisas de conteúdo, a criação do roteiro, a gravação e a edição. Isso me permite ter um domínio maior de todo o processo de criação do meu vídeo. E com isso, eu sei exatamente quais as palavras que eu posso colocar no roteiro e que vão me facilitar na hora de comunicar com o meu público. E antes de eu te contar a última dica, que é um exercício prático e infalível para acabar de vez com esse medo de gravar, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, o YouTube entende que esse canal é relevante pra você e, de quebra, você ainda me ajuda a crescer e produzir conteúdos cada vez mais fabulosos pra você. Dica número 4. E essa é uma dica fabulosa pra acabar definitivamente com esse medo e esse receio de falar diante de uma câmera. Vocês acham que eu sempre tive essa facilidade em gravar vídeos para o canal? Não mesmo. Eu tinha muita vergonha da câmera. Precisei treinar, gravar, regravar várias vezes até me sentir segura. Pra só, então, vir aqui no canal e colocar a minha cara a tapa. E eu vou te ensinar um exercício que eu fiz e que foi fundamental no desenvolvimento da minha forma de me comunicar com o meu público. O que você vai fazer é o seguinte, anota aí. Grave uma sequência de histórias conversando com o seu público, contando alguma coisa do seu dia a dia, uma situação que você está passando. Fale de forma natural, como se você estivesse conversando com uma amiga. Não precisa postar. Relaxe e aproveite a experiência. Ninguém vai ver o vídeo enquanto você não publicar. Faça isso todos os dias, durante uma semana e depois volte aqui nesse vídeo pra me contar o que mudou. Se você teve coragem de gravar algum vídeo. Principalmente se você teve coragem de postar. Eu tenho certeza que você vai sentir muito mais segurança pra seguir as outras etapas e iniciar a virada de chave na sua vida. Gravando vídeos de forma mais natural e com consistência. Duvida? Faz o teste e depois vem me contar. Um beijo e espero você no próximo vídeo. Tchau!